Olá pessoal, eu sou o Doutor Alexander e esta é a série Os Orixás. No programa de hoje, falaremos sobre o Deus da Transformação, o Orixá Oxumaré. O Orixá Oxumaré, assim como outros Orixás, não é cultuado em todas as regiões da área Yorubá. Existem locais específicos onde se pode encontrar grupos que cultuam esta divindade, este Orixá. Seu culto não é tão popular como comparado ao de outras divindades. É muito comum em área Yorubá ter sacerdotes especializados em um Orixá. Eles se dedicam à vida toda ali, ao seu trato, ao seu conhecimento, interagem com os demais, porém são bastante dedicados a um só Orixá. E é muito diferente aqui do Brasil, onde nós sacerdotes de Orixá brasileiros somos obrigados a entender de todos os Orixás, cultuar todos os Orixás, ter um Yorubó de todos os Orixás e saber tudo. Esse, inclusive, é um dos motivos que eu acho que no Brasil houve uma grande má interpretação de muitos cultos, onde a pessoa não tem tempo. É humanamente impossível um sacerdote saber tudo de todos, tendo em vista a complexidade e o tamanho da dimensão dos Orixás e Yorubás. E se você viajar para a Nigéria achando que vai aprender bastante sobre muitos Orixás, você está completamente enganado. Alguns Orixás são mais populares em um local e mais do que em outro. Outros somente em um local e, inclusive, muito distante. Então, não é como as pessoas imaginam, idealizam e querem que seja assim. Por isso, a gente quer muito que valorizem esse trabalho, não só meu, como de outros sacerdotes que viajam, investem, usam seu tempo, seu dinheiro para trazer a informação correta para vocês. Então, eu ficarei muito feliz e tenho certeza que todos os outros sacerdotes que trabalham em prol da religião, como eu faço aqui, eu peço que vocês encarem esse programa de hoje como uma aula, não como um vídeo do YouTube. Expanda seu Orixá, aprenda e absorva conhecimento. A palavra Oxumare, no idioma Yorubá, literalmente significa arco-íris. Ela é a verdadeira representação do arco-íris, que quando aparece no céu, as pessoas começam a pedir, recitar louvores, clamar, porque neste momento, todos nós acreditamos que o Orixá desceu do céu para a terra. E é naquele momento que o arco-íris está trazendo um presságio bom, coisas boas, e as pessoas acreditam que a partir do arco-íris aparecer, coisas boas estão por vir na sua vida. Bençãos estão vindo no céu. Então, uma dica que eu dou para vocês é quando você ver um arco-íris, faça uma prece, faça seus pedidos do seu jeito. Olha e também agradeça, porque também quando aparece um arco-íris e você vê, ali é um sinal de que muitas coisas que você possa estar passando ruim vão acabar e uma nova fase maravilhosa vai vir. Mas, se você não pedir, se você não clamar, se você também com a natureza e com os Orixás não demonstra a sua fé, você enfraquece. Até algo de bom que apareceu diante dos seus olhos. O arco-íris e a aparição da chuva e do sol simultâneos. Acontecimento de extrema fertilidade da terra. É o poder de realização, de germinar uma semente, cuja importância fica muito transparente em um ditado de Yorubá. Faz chuva, faz sol, hoje o leão vai procriar. Em alguns lugares da África, através de Oxumaré, é cultuado Olojo, que é o senhor do tempo, cujas oferendas somente são oferecidas após a manifestação de Oxumaré, através do arco-íris. Nós saudamos Olojo como Olojôni Ibaô Olojôni Ibaô Olhando pro céu Olojôni Ibaô Senhor do tempo, eu te saúdo ou Senhor do hoje, deste momento, eu te saúdo. Alguns estudiosos acreditam que Oxumaré é a mesma representação do Vodundã nos povos Fon e Mahi, que foi levado para a área Yorubá. Já outros acreditam que são divindades diferentes com algumas similaridades. Outra questão que me incomoda muito é aquele preconceito que a cobra acabou sofrendo e por isso muitas vezes os seus filhos e seguidores são taxados como falsos, ardilosos, pessoas ruins, de má índole. E não é assim. Vamos usar a inteligência. A cobra é um animal que se defende se ela se sentir atacada, igual qualquer outro. Igual cachorro, igual leão, o tigre, o búfalo. O animal se sente acuado e ele te ataca. Esta demonização da cobra veio da cultura judaico-cristã, onde Lúcifer, em forma de serpente, fez com que Adão e Eva cometessem o primeiro pecado. Mas que fique claro que essa não é uma prática do povo Yorubá, que diviniza e louva a cobra como sagrada. Mas só para você ter uma ideia, eu que além de sacerdote sou pesquisador, encontro a serpente, culto a serpente e Adão em muitos, muitos, muitos países e muitas religiões. É cultuado a serpente na Índia, é cultuado a serpente na África, é cultuado a serpente em várias outras culturas. Se você vê no Egito, o culto da serpente é fortíssimo e é milenar. Infelizmente, contudo, só na religião católica, que foi demonizado, a serpente foi demonizada por uma questão que todos nós sabemos, para aniquilar todas as outras religiões, que serem soberanas. Então é muito ruim, nós vemos isso. Porque a serpente, que ela é sagrada, a cobra tem múltiplos poderes espirituais positivos. E quando você vê uma cobra, as pessoas já estão tão acostumadas a ter medo, a se sentir atacadas, e não é verdade. Os poderes de Dan são de cura, tanto que dentro do símbolo da medicina nós temos a cobra. O culto a Dan, ele fala primeiramente em equilíbrio, ascensão do ser humano, espiritualidade, evolução humana, evolução do ser, fala na ligação da Terra com o mundo espiritual. Então, a gente só pode falar de Dan, Oxumaré, serpente, de uma forma positiva. Oxumaré é uma deidade masculina. Agora, essa desinformação que foi criada aqui no Brasil, como se ele fosse seis meses macho e seis meses fêmea, é totalmente inexistente. Aqui no Brasil, as pessoas têm essa necessidade de alterar a sexualidade e visar muito sexualidade do orixá. Sendo que a gente deve focar principalmente no culto real, na forma de culto, na espiritualidade, que muitas vezes é deixado de lado. Em alguns contos do corpo literário de Ifá, vemos Oxumaré como um dos primeiros aprendizes de Orumilá Ifá. Por isso, muitas vezes, que é dito o sacerdote de Oxumaré, tem grande potencial para oráculos, vidência, adivinhação. Em Abeokutá, que é uma cidade da Nigéria, seu nome é Exumaré. Já em outros locais, continua Oxumaré. A palavra Dan não é Yurubá, é do povo Fon. A palavra cobra em Yurubá é Ejo. Oxumaré é considerado Ejomilá, que seria a grande serpente, ou a serpente ascensionada, digamos assim. A grande no sentido de... em todos os sentidos. Recebe como oferendas aguajim, mel, milho, ecó, cajica com mel, feijão fradinho com dendê, milho cozido com dendê, ovos tanto cozidos quanto cruz, frutas e vários tipos, inclusive de cereais, e muitos tipos de legumes. Em algumas casas, são cozidos e temperados com dendê, com cebola, são afetados por serem tudo que vem da terra. Porque Dan é ligado à terra e é ligado à água. Alguns sacerdotes usam elequéis avermelhados ou multicoloridos. As cores de Oxumaré são ou as do arco-íris, ou verde e amarelo, ou preto e amarelo, e também o branco, havendo variações em algumas casas. Além do arco-íris, sua manifestação na natureza também está no controle das chuvas. Se chover muito, o ser humano morre. Se não chover nada, teremos a seca, e o ser humano também morre. Então cabe em Oxumaré fazer com que a água que cai do céu seja benéfica, abundante e positiva para a humanidade. Está ligado ao poder de transformação. Oxumaré é a mobilidade, a atividade. Uma das suas funções é dirigir as forças que dirigem o movimento. Por isso nós cultuamos Oxumaré para que se proporcione mudanças em situações difíceis. Oxumaré é um orixá totalmente ligado à água do rio, principalmente com os rios que têm muitas serpentes, e por isso vemos a sua relação com Yeuá, que é o orixá do rio com cobras. Oxumaré é um orixá ligado à riqueza e à prosperidade da vida. Por isso que a gente costuma ver muitos buzos em seus altares que simbolizam dinheiro e abundância. É um orixá muito cultuado para trazer sorte para a vida das pessoas. Tem uma relação muito forte com o Nanã, como o Nuburuku, que em alguns locais é tido até como sua mãe. Oxumaré é a serpente que morde a própria cauda e envolve o Ayê. Junto com o Enxu, controlam o movimento planetário. Os filhos de Oxumaré são pessoas inteligentes. São pessoas com grande percepção e dom para crescerem na vida. Pacientes, tranquilos e calmos, têm grande sabedoria, uma grande intuição, muito aguçada e visão do futuro. São de beleza exótica e sempre encantam, agradam as pessoas ao seu redor. Dizem que os filhos de Oxumaré encantam, hipnotizam com os olhos. E os filhos de Oxumaré têm grandes dons para práticas de magia e dons de orágua. Oxumaré é o caminho da felicidade. Ele e outros orixás podem te ajudar sempre em qualquer coisa que você precise ou ajuda para uma grande necessidade. Confie na energia natural dessa divindade. Cultue, faça um ferenda, seja você filho ou apenas um seguidor. E você vai ver que o seu futuro vão ter grandes acontecimentos e conquistas. sempre é bom ser orientado através do jogo de música. E este programa de hoje, se você tem alguma dúvida ainda sobre o Alexandre Oxumaré, deixe aqui embaixo a sua pergunta que podemos depois trazer a resposta no quadro do Até Responde. E também me siga lá no Instagram, onde você pode acompanhar os meus stories, o meu dia a dia, fazendo trabalhos, magias, atendimentos, voando as divindades e você vai entrar aqui um pouquinho e acompanhar o nosso universo todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Não deixe de ir aqui embaixo, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais para que seus amigos, as pessoas também possam conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Noté Alexander, ao Oi Faixa Pé. Desejo a todos sorte e axé. Tchau, tchau.